É Gilvaldo, é Gilvaldo o nome dele, é Gilvaldo, é Gilvaldo, olha aí, gostou, só de alma, hein, só pra fechar a boca do diabo. Glória a Deus! Você é a mãe dele? A mãe tá chorando aqui dando glória a Deus, a mãe tá chorando aqui dando glória a Deus e você não dá nenhuma glória aí, meu Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pensa no homem bravo, irmão, tá aqui. Só que quando Deus chega, não tem valente pra Deus, não. Glória a Deus! Até eu, tem gente que fala que o homem não chora, se eu choro, eu não vou chorar, por quê? Homem, chora assim, a música do Paulo tá errada, viu? O Paulo tá cantando dizendo que o homem não chora, pode falar assim? Glória a Deus! Amém? Levanta a mão de vocês pra cá agora. Aleluia! Levanta a mão de vocês pra cá agora, ó. Glória a Deus! Todos vocês que estão aqui de joelho agora, repita comigo, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Não, só aqui de joelho. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nesta noite! Rescreve! O meu nome! No livro! Da vida! E me aceita! Me aceita! Me aceita! Como o único! Suficiente! 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 Salvador! Salvador! Se é verdade, fica de pé batendo palma e dando glória a Deus! Quem caiu da glória a Deus aí pra Deus! Vai pra lá pra seu lugar! Quantas almas, profeta? 25! 25! Meu Deus do palco e eu vou lá! Amém! 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 Procura a credência da igreja que vai pegar o teu nome, o teu endereço, vai te visitar e você vai fazer parte do corpo dessa igreja. Quem entendeu, diga amém! Amém! Pastor, eu aceitei, mas já tem igreja, então amém também! Amém ou não amém? Amém! Importante é você seguir com Jesus! Amém? Amém! Fica de pé, só quem pegou o voto! Amém! Vem!